Chegou a hora da gente saber como é que fica a previsão do tempo aí na sua região e em todo o Brasil. O inverno começou, dona Cari. Começou ou não começou com esses extremos do país? Começou hoje. Começou? 5h51 exatamente da tarde começou o inverno deste ano. Boa noite pra você. Boa noite, César. Pois é, mas mesmo com a chegada da nova estação, o cenário não muda muito, não tem previsão de grandes mudanças pra amanhã, por exemplo, sexta-feira. Boa noite pra você e boa noite pra você que assiste a gente aqui no SBT Brasil. Eu separei um mapinha pra mostrar pra vocês qual a perspectiva para o inverno deste ano que dura até o dia 22 de setembro. Praticamente o que já estamos vivenciando agora. Quase todo o Brasil, reparem bem, está dominado por essa cor mais rosada aqui, onde as temperaturas ficarão um pouquinho acima da média, cerca de 1 ou 2 graus. Por sua vez, a área em vermelho, os termômetros ficarão de 3 a 4 graus acima do esperado durante toda a estação. A gente sabe, né, que esse costuma ser um período de seca na maior parte do país, só que neste inverno será um pouco mais. Nas áreas em laranja mais claro, laranja escuro, previsão de chuva abaixo da média. E sabe o que preocupa, César, pessoal? O Pantanal, também aqui, ó, entre o Mato Grosso do Sul e o Mato Grosso. Então a tendência é que os focos de incêndio aumentem. Já o Rio Grande do Sul, ó, ele vai ter uma trégua da chuva, somente aqui no litoral que ela deve acontecer, César. Agora, quando é que essa trégua deve começar oficialmente? Porque, olha, a quinta-feira está sendo chuvosa por lá, né? Pois é, bom, até segunda-feira, da semana que vem, há previsão de chuva por lá. Para amanhã, toda a região central do estado, essa parte em vermelho, alerta para temporais. Agora, subindo um pouco, a gente chega no sudeste, centro-oeste, mais um dia de sol. A capital paulista não vê uma gota d'água há 25 dias. A umidade relativa do ar chegou aos 15% hoje, foi atualizada agora. Tão seco que a gente chega a enxergar o ar que a gente respira. Olhem só o registro da Zona Oeste de São Paulo. Hoje de manhã, por volta das 7 horas, dá para ver certinho no horizonte uma faixa cinza, densa de poluição. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências, a capital paulista registra, até o momento, o junho mais seco em 29 anos. E não tem previsão de chuva para os próximos 15 dias, pelo menos. Sobre as máximas, para amanhã, 26 graus em Florianópolis, 28 em São Paulo, 33 em Campo Grande e 31 em Vitória. Vamos às outras capitais, vem comigo. Em Belém, olha só, a previsão de pancadas de chuva a qualquer hora do dia faz 33 graus. Boa Vista, sol com 30 graus. São Luís, Maranhão, máxima de 32 graus e um dia de tempo aberto. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News, notícias que você pode confiar.